Gente maliciosa O que minha boca nega, o meu corpo fala que sente falta Vem deixar minha saudade em baixa e meu tesão em alta Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mas aquela roxa tinha, 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 que sentiu Me deixa te esquecer Mas aquela roxa tinha, tinha, que sentiu Me deixa te esquecer O que minha boca nega, o meu corpo fala que sente falta Vem deixar minha saudade em baixa e meu tesão em alta Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mas aquela roxa tinha, 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 que sentiu Me deixa te esquecer Mas aquela roxa tinha, 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 que sentiu Não me deixa te esquecer Não me deixa te esquecer Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mas aquela roxa tinha, tinha, que sentiu Não me deixa te esquecer Mas aquela roxa tinha, 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 que sentiu Não me deixa te esquecer Não me deixa te esquecer Não me deixa te esquecer Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Pra que vou querer um coração Sem você lá dentro Pra que vou querer uma cama de casal Sem você do lado Eu vou molhando Eu vou molhando o rosto de choro Vou trocar Vou trocar meu nome por socorro Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Ai, eu sou seu bebezinho Eu vou molhando Eu vou molhando o rosto de choro E você só vem quando lá não tem E você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Pra que vou ser seu bebezinho E você só vem quando lá não tem Eu vou molhando o rosto de choro Que você só vem quando lá não tem E você só vem quando lá não tem E você só vem quando lá não tem E essa música eu fiz pra você, nem perdi seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim, vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim, dotada, frequentemente compara seu ex comigo De repente pego o gosto por galada, isso não faz sentido Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer a dor, sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei se tinha outro alguém, você negou, chegou na parte principal Você me traiu, demorou um tempo, mas eu descobri, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito, verá que tudo que você faz, você faz mal feito Se me traiu, levou um tempo, mas eu descobri, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito, verá que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer a dor, sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei se tinha outro alguém, você negou, chegou na parte principal Você me traiu, demorou um tempo, mas eu descobri, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito, verá que tudo que você faz, você faz mal feito Você me traiu, demorou um tempo, mas eu descobri, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito, verá que tudo que você faz Você me traiu, demorou um tempo, mas eu descobri, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito, verá que tudo que você faz, você faz mal feito Você faz mal feito Você faz mal feito Essa música é maravilhosa demais, esquece isso Aí eu não aguento não A nossa casa O que me chama a atenção É a porta e o telefone Ou entra, ou toca Essa angústia me mata O esperar me maltrata A nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro as cenas de amor E nem o filme o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumi surrepentido Chora que como menino Sou um homem acurado Uma viagem feita Sumi surrepentido Chora que como menino Chora que como menino Chora que como menino Sou um homem acurado Choro por alguém E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que? Eu faço o que? Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer se gratisar Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Se agora não tem jeito Não quer se gratisar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu faço o que com o meu amor Eu me lembro As cenas de amor E nem um filme O vento levou E lá fora Tudo parou Uma viagem feita Sumi surrepentido Chora que como menino Sou um homem acurado Sou um homem acurado Soube por alguém E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer se gratisar Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer se gratisar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminhão sem volta Você sabe prender uma porta Sem usar um gema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo Só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil E querer uma noite mais tarde Não combina com a vida calma Você fica comigo e o dia E o resto é balada É balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara E querer uma noite mais tarde Não combina com a minha vida calma Você fica comigo e o dia E o resto é balada É balada É balada Você gosta de ser enganada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Não ser esse cara Não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar um gema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só falta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas diga o cliente É que o seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada É balada É balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada É balada É balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara 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 Desculpa eu não esquecer Sai fazendo loucura Depende beijando com muita fissura Tudo do jeito que eu fiz Eu tinha um pra ser feliz E aí tu Vendo beijando e lembrando o beijo seu Vendo esfregando e lembrando o cheiro seu Vendo fazendo amor na rua Faz o seu peitinho aqui Vou te esquecer E aí tu Vendo beijando e lembrando o beijo seu Vendo esfregando e lembrando o cheiro seu Vendo fazendo amor na rua Faz o seu peitinho aqui Eu te esquecer Vendo beijando e lembrando o beijo seu Vendo um carro Vendo um carro Vendo uma nova salão no bolso seu Vendo um prazer 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 E aí tu Vendo beijando e lembrando o beijo seu Vendo esfregando e lembrando o cheiro seu Vendo um prazer Vendo um prazer Mas o seu pretinho aqui eu não tinha esquecido E aí tu é E aí tu é Dava meio sumidão das redes sociais Notícias de mim na cidade ninguém tinha mais E em pé de um amor pra esquecer vai beber por aí Mas eu fiquei no meu cantinho aqui Sofrendo na calada, virando madrugada Mostrei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Só tarde emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que me exaltou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Só tarde emagrece na boca de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou Sofrendo na calada, virando madrugada Passei mais de seis meses comendo o pão que me exaltou A dieta que eu fiz foi forçada Passei mais de seis meses comendo o pão que me exaltou Outro E saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou Recém largado é assim Perfil atualizado, engendado e sal Larga e começa a sair Esse é o final de alto estado superado Localização de balotado Ensino as mãos que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Faz o som do seu carro, só toque direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e senta, olha no volante O fogo, o carro, só toque direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e senta, olha no volante Chorando bastante Quem mostra que esqueceu então esquece antes Mostra! Localização de balotado Ensino as mãos que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro, só toque direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e senta, olha no volante O fogo, o carro, só toque direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e senta, olha no volante Chorando bastante Quem mostra que esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quem mostra que esqueceu então esquece antes Tchê, tchê, tchê Então amar é isso Todo dia te levar café na cama Na dificuldade Ser o nome que você vai achar Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga que não faz Tô de pensar em te perder Perco logo a minha fá Então amar é isso Penso o tempo todo em você Só sua presença Me faz sentir feliz por ver você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás E quem não tava nem aí Meu amor é bom demais Só hoje eu pude descobrir E agora eu tenho o pará Que meu povo já tá aqui Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Tendo a certeza E você ainda vai estar me amando Então amar é isso Então amar é isso Esse frio na barriga que não faz Só tua presença E você ainda vai estar me amando Por ter você Então amar é isso Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás Só correndo atrás E quem não tava nem aí Então amar é isso Então amar é isso Então amar é bom demais E quem não tá aqui E que é isso E quanto tempo faz Da última vez Um hotel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Que é noite depois do café e amor Mais uma vez E da saudade daquela hidroborrulhando E você me chamando pra gente se amar Saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorou da gente Bondade me falou Segue sua vida e ele saiu Com o carro da frente Da saudade daquela hidroborrulhando E você me chamando pra gente se amar A saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Bondade me falou Segue sua vida e ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Bondade me falou Segue sua vida e ele saiu No carro da frente Vou te avisando Não sai de casa Mas se for sair Não bebe nada O seu término é recente Você quer passar vergonha no meio de gente Para Antes de ficar feio Para Você acha que tá preparada Mas se o grave bater Coração vai doer E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E se chover Você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Mandando áudio E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E se chover Você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Mandando áudio Do refrão Ai a mão Aguenta não Mãe Vou sofrer o tempo Tum, 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 tum E para Antes de ficar feio Para Você acha que tá preparada Mas se o grave bater Coração vai doer E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E se chover Você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Mandando áudio E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E se chover Você vai alagar Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Mandando áudio E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E se chover Você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Mandando áudio O refrão Vou te avisando Já avisei O que depende O botequinho Diz que na cerveja Empinga depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora Porque tu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 992 5-0-0-0-3 Olha eu que caí Do outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha a chora de tanto Pogada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha a chora de tanto Pogada na mesa Derrama Derrama Cerveja Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora Porque tu tá sem dignidade Me bateu Me bateu Uma saudade Daquelas que o coração arde 992 5-0-0-3 Olha eu que caí Do outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva É muita raiva Misturada com tristeza Olha a chora de tanto Pogada na mesa Não lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha a chora de tanto Pogada na mesa Derrama 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 Cerveja Que tá sem dignidade Que tá sem dignidade Que tá sem dignidade Ciumenta não Ele é além O bichinho brava O problema é que eu não vivo sem Por isso é que eu aceito estar Pego medo, sua falta Só porque ela me viu dançando no bar com outra Pra compor na minha boca Só porque ela viu o banco no meu cigarro Que escolou o cabo do carro Só porque ela me viu dançando no bar com outra Pra compor na minha boca Só porque ela viu o banco no meu cigarro Que escolou o cabo do carro Se ela não voltar aí eu morro Tô vivendo só na base da cachaça e do mioso O problema é que eu não vivo sem Por isso é que eu aceito estar Pra compor na minha boca Só porque ela me viu dançando no bar com outra Pra compor na minha boca Só porque ela viu o banco no meu cigarro Que escolou o cabo do carro Só porque ela me viu dançando no bar com outra Só porque ela me viu dançando no bar com outra Pra compor na minha boca Só porque ela me viu o banco no meu cigarro Que escolou o cabo do carro Se ela não voltar aí eu morro Tô vivendo só na base da cachaça e do miojo Tô vivendo só no barco no meu cigarro Tô vivendo só na base da cachaça e do meu cigarro Tchau, tchau. 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 Tchau.